O Gays foi no oculista E depois de 3 meses ele morreu de cirrose hepática Perguntando pra Maria Por que aconteceu isso Maria? Ela falou a culpa é do oculista O Manuel foi no oculista, tava com probleminha na vista E voltando de lá Ele me contou, sabe Que o oculista falou Isso aí não é um grande problema Leve esse colírio aqui e pinga 3 vezes por dia Ele guardou o colírio na estante E começou a beber 3 vezes por dia